Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Rogério da RFB Sistemas E hoje eu vou continuar com o vídeo introdutório Onde nós fazemos um comparativo entre o sistema Switch CRM com o sistema Dynamics CRM Hoje eu vou começar com o Switch CRM e depois eu passo para o Dynamics O que eu vou mostrar hoje para vocês pessoal? Hoje eu vou mostrar os principais cadastros do sistema que vocês vão utilizar Como que funcionam os cadastros dentro do sistema Switch? O sistema Switch, os principais cadastros dele são contatos, contas, potenciais e oportunidades Dentro do Dynamics nós vamos ter esses mesmos cadastros Como que eu cadastro, por exemplo, um potencial dentro do sistema? Então eu vou entrar aqui em potenciais Está exibindo aqui um potencial, deixa eu limpar o meu filtro, dar um pesquisar Bom, a tela, ela apresenta dessa forma os principais potenciais que eu tenho Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o nome, eu tenho o nome do meu contato Eu tenho o nome da conta Eu tenho o telefone, eu tenho o estado dele Então se ele já foi convertido de um potencial para uma conta Nesse grid aqui, o que eu consigo fazer? Então por exemplo, eu tenho aqui o Rodrigo que é da RD Construtora Se eu quiser alterar ou incluir um registro que está faltando Por exemplo, aqui está faltando o telefone comercial Se eu der dois cliques, o sistema abre essa tela e eu posso digitar o telefone Então eu vou colocar aqui 11, 99 É bem interessante que dentro do próprio grid Onde que eu estou visualizando todos os potenciais Eu já consigo fazer uma alteração Está aqui, por exemplo, tem o Gustavo Alves aqui Que está o meu e-mail cadastrado para ele Só que eu quero trocar o e-mail Eu dou dois cliques e mudo aqui De Rogério para Gustavo Deu confirmar Tranquilo? Eu vou abrir a tela de cadastro de um potencial Para vocês visualizarem como funciona a tela de cadastro Todas as telas são iguais Tanto cadastro de potencial quanto cadastro de contato Vou dar um clique em criar e vai abrir a tela Quando eu falo de um potencial Esse potencial também é conhecido em algumas empresas como prospect Então eu tenho um contato de alguém de uma determinada empresa Não sei se esse contato é um contato atual ou não Porque provavelmente veio de uma lista de e-mails Ou uma pesquisa que eu fiz na internet Enfim, vamos lá Como que eu preencho aqui? Então a primeira informação que ele solicita É o nome da pessoa que eu vou entrar em contato dentro da empresa Então eu vou colocar aqui Senhor Rodrigo Sobrenome Alves Vamos colocar aqui exemplo O cargo dele Gerente Administrativo Bom, as outras informações eu não vou preencher Então clique em salvar Pronto, o sistema Ele já criou para mim esse potencial Se eu vir aqui Potenciais Eu já encontro ele aqui O Rodrigo Alves Tranquilo? Esse potencial eu posso converter ele para um contato Como que eu faço isso? Um contato não, desculpa Uma conta Então eu liguei para ele E verifiquei que nessa empresa É o Rodrigo mesmo Que é a pessoa responsável Por exemplo, nós somos uma empresa de informática Pela área de informática É uma pessoa que nós temos chance de negociar alguns projetos Então eu vou transformar ele agora numa conta Como que eu faço esse processo? Vem aqui em editar Mando converter o potencial E automaticamente o sistema Ele vai abrir essa tela Aonde eu vou converter Esse potencial Para uma conta A primeira informação que ele me solicita É se é o Rodrigo mesmo Então muitas vezes você pega uma listagem de e-mail Que o contato dentro da empresa está Rodrigo Mas não é mais É por exemplo o Rafael Que seria Ou por exemplo o Pedro Vamos trocar aqui agora Vamos supor que eu liguei lá E não é mais o Rodrigo É o Pedro Eu altero aqui para Pedro Dantas Deixo aqui como exemplo E dou um nome para a conta O que é a conta? É o nome da empresa Então vamos chamar a empresa de PD PD Serviços PD Serviços Dentro dessa minha tela Eu já posso cadastrar uma oportunidade Para essa conta Eu posso Já criar uma ligação Criar uma reunião Que vai ser feita Nessa conta Dá um clique em salvar Automaticamente o que o sistema fez? Ele converteu aquele Meu prospect Aqui a gente utiliza A nomenclatura de potencial Para uma conta E atrelou Essa conta O contato Pedro Então eu tenho aqui A conta PD Serviços Então está aqui marcando Que é a minha conta PD Serviços O meu contato É o Pedro E aqui eu posso Gerar atividades Como reunião Ligação Enfim pessoal Mais na frente Para o vídeo não ficar muito extenso Eu mostro como que é Esse processo para vocês Então eu mostrei para vocês Os principais cadastros Que são Potenciais Contas Contatos E oportunidades E agora eu vou mostrar para vocês Como é feito Esse processo Dentro do Dynamics Então eu vou sair do Dynamics Desculpa Eu vou sair do Switch CRM E vou entrar no Dynamics Entrando aqui no Dynamics Eu estou na tela principal E vocês vão perceber Que ele utiliza A mesma nomenclatura Muda o que nos detalhes Então eu entrei aqui Na área de vendas Então eu tenho Contas e contatos Clientes Potenciais Oportunidades Eu tenho um cadastro a mais Aqui que são os concorrentes Vamos lá Deixa eu mostrar para vocês Como que eu cadastro Um cliente potencial Agora dentro do Dynamics Eu clico aqui Cliente potencial Automaticamente Ele apresenta Esse grid Com alguns potenciais Aqui eu tenho Aqui eu tenho Uma pesquisa Então deixa eu pesquisar Alguém aqui Pesquisar Amanda Então pesquisar Filtrou aqui a Amanda Dei um clique Abriu a minha tela Aqui do potencial Vamos voltar aqui Para potenciais E eu quero mostrar Para vocês Como se inclui Um potencial novo Dentro do Dynamics CRM Então eu clico No botão novo O sistema vai apresentar Aqui os campos Obrigatórios Com asterisco Então o primeiro campo Se chama tópico O switch O Dynamics CRM Se eu posicionar O cursor Num campo Ele já especifica Para que serve Esse campo E ele já dá Ele aparece um texto Aqui Como se fosse um help Tá Explicando o que eu posso Preencher nesse campo Então aqui ó Digite o assunto Ou nome descritivo Como o pedido esperado O nome da empresa Ou a lista de origem de marketing Então esse tópico Aqui é um campo Para que eu tenha Uma informação De como eu consegui Esse cliente potencial Como eu consegui Esse prospect Depende da nomenclatura Que você utiliza Na sua empresa Eu consegui Através É Listagem Vou colocar aqui Listagem De e-mail Bom Que contato eu consegui Eu consegui Aqui Vamos colocar lá O Pedro Alves Prontinho Já cadastrei Aqui o meu potencial Eu já posso Colocar o nome Da empresa Então o nome Da empresa Que o Pedro Trabalha É PD Serviços E aí tem as outras informações Como site Endereço Enfim Diferente Do Switch CRM O Dynamics Nessa mesma tela Ele já tem A parte de processos De vendas Então assim Dentro desse processo Eu já consigo Transformar Esse potencial Em uma conta De qual forma? Eu venho aqui Então eu tenho Que primeiro Fazer o que? Peraí Deixa eu salvar Primeiramente aqui Então tá salvo E quando eu salvo Esse meu cliente potencial Automaticamente O sistema Apresenta esse botão Chamado qualificar O que que o qualificar faz? Toda empresa Tem um processo comercial O Dynamics Ele vem O processo Que ele vem Já como padrão É você Qualificar Desenvolver Propor E fechar ou não Uma proposta Com o seu cliente Então Pra eu passar De um processo Pra outro Eu clico nesse Qualificar Então clicando aqui Em qualificar O sistema O que que ele entende? Que eu fiz uma ligação Pra esse Cliente potencial Verifiquei Que o contato Que eu tenho Dentro da empresa É o Pedro Alves Mesmo Pego mais informações Verifico Se esse Potencial Ele tem interesse No meu produto E aí sim Eu vou preenchendo O restante Das informações Quando eu passo Dentro desse processo De um cliente De um potencial Quando o potencial Ele passa Do processo De qualificar Pra desenvolver Automaticamente O sistema Ele já gera Uma conta Pra esse meu potencial Vou mostrar isso daqui Pra vocês Eu vou voltar Aqui pra área De vendas Vou entrar Agora aqui Em contas Então vamos Pesquisar Aqui A PD Serviços Então Agora Eu tô aqui Dentro do cadastro De contas E automaticamente Pessoal Vocês podem ver Que o sistema Ele já criou Pra mim Uma conta Com esse nome E atrelou O contato Pedro Alves A essa minha conta Então Eu dando um clique Aqui Eu abro essa conta Dentro da conta O sistema Ele apresenta Alguns quadros Então por exemplo Ele já traz Automaticamente Uma oportunidade Como exemplo Eu posso cadastrar Uma nova oportunidade Só clicar No sinal de soma Eu não preciso Sair da tela Por exemplo Como que eu cadastro Uma oportunidade Também no sistema Eu posso clicar aqui E vira oportunidade Mas como é uma oportunidade Referente A PD Serviços Eu já incluo Diretamente na tela Vem aqui no sinal de soma E cadastro essa oportunidade Então vamos colocar Aqui uma oportunidade Alocação Alocação De Consultor Pronto Agora eu coloco Posso colocar O valor do orçamento A receita estimada Que eu tenho Mas por enquanto Eu vou deixar preenchido Só dessa forma Vou dar um clique Salvar Automaticamente Dentro da minha conta Eu já tenho Uma oportunidade Cadastrada Bom pessoal Esse vídeo Eu quis mostrar Para vocês Os principais Cadastros Do sistema Suite CRM E do Microsoft Dynamics Nos próximos vídeos Eu vou mostrar Alguns processos Algumas atividades Que nós conseguimos criar Dentro dos dois sistemas Se vocês gostaram Desse vídeo Dê um like E se tiverem Algumas sugestões Podem postar No nosso canal Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau